E o Zé Nakeu, o original Hoje eu saio de casa cruzando meus dedos É dia de jogo, apostei todo o meu dinheiro Tô aqui tomando um anabesa de plástico E o cachorrinho latindo, pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora Acertei a produção por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Oh Rosa, oh Rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de aposta Junta a mala e vamos embora Junta a mala e vamos embora É o dedicate que eu ganhar no final Phil으al G1 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 G2 G1 G2 G1